E foi confirmado hoje que o presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros, testou positivo para o Covid-19. Ele não apresenta mais sintomas da doença, mas deve ficar 14 dias em isolamento e repouso. O assessor adjunto das categorias de base do Grêmio, Eduardo Fernandes, testou positivo também para o coronavírus. Ele se manifestou em suas redes sociais afirmando que está isolado e passa bem. Os clubes seguem com as medidas preventivas já adotadas contra o coronavírus, com os demais membros da direção, atletas e também funcionários. Mas além da dupla Grenal, os clubes do interior também estão tendo que lidar com o avanço da pandemia do coronavírus. Dos clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, além de Inter e Grêmio, Aimoré, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, Esportivo, Caxias e São Luís de Ijuí suspenderam as atividades por tempo indeterminado. O Juventude e o Pelotas têm os trabalhos suspensos até segunda-feira. O Ipiranga também parou e deve fazer a reapresentação na terça. Já no São José, os trabalhos foram suspensos até o dia 30 de março. As datas de reapresentação podem ser alteradas conforme instruções dos órgãos públicos. As datas de reapresentação podem ser alteradas conforme instruções dos órgãos públicos.